MÚSICA Bola, rola e vira, só da roda e vem deste raio de elenco Ainda tem galo e pedro, não tenho medo de ninguém Acredito, um título pode ser dois, agora cinco, seis, sete, oito Ô mister, olha cá como eu estou, tu não imagina como tudo é tão lindo, cara Os meninos aqui são muito bons, a classificação ainda não tá vindo, cara O Abel, vê-se larga de fiscuras E já toma o seu vinho Pela manhã Tu ficaste tão lindo no Vasco Mas vale uma canabara do que três de abaixamento Bola, rola, vira Solta, rola e vem O adversário entra na roda e não perca pra ninguém A bola, rola e vira Solta, roda e vem Deste raio de elenco Ainda tem que ir, Pedro Não tenha medo de ninguém Ainda tem que ir, Pedro